Certo? E agradecer também algumas pessoas que contribuíram de certa forma para que a gente pudesse estar organizando e fazendo essa apresentação aqui o meu amigo Henrique Brito também a Camila do Mercadinho Nossa Senhora do Fatma também a Maiolino que ajudou a gente na nossa divulgação e também ao nosso grupo que se disponibilizou e batalhou para vir ensaiar e apresentar esse espetáculo aqui para vocês o meu muito obrigado e um bom espetáculo a todos Tem moça que reza que nem o cabrinho Vestido com o santo marido Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar Amém, Espírito Santo, vem, vem, vem Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar Vem, Espírito Santo, vem, 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 vem iluminar A CIDADE NO BRASIL Meu nome é Benedito, quase poeta bonito Matador de cibito, atirador de baleeira Mas vou contar sem lezeira Uma história peradeira difícil de acreditar Escovidiana era filha do coronel Jacu Marreto Um cabo mais subido de toda a região Com ele não tinha falação Posta na cara, sem jejum e sem tostão A pobre menina vivia desde já Encontrar alguém que a pudesse amar Apelava a Santo Antônio através de simpatia Quanto mais ela pedia, mais o santo esquecia Até que então, num certo dia Apareceu um moço vestido, porém da cidade Seu pai dizia Ah, vacina, não presta não Tem olho vivo Deus o livre, escorrega a mão É um Deus o livre, dá sumir, ó E daí começa essa história bagunçada Vai saindo Benedito Porque o rolo começa logo na capela lá do Zinho Opa, vamos lá? Sacre seu! Isso é morrer, vaca! Quer matar de coração, é uma corça eu estava fazendo ver? Agora torou dentro, seu pai, e eu vou lá, cachaça, eu tava de novo. Você tava bebendo cachaça, que eu sei. É, tu tava com o fuxiqueiro do inferno. Mas nem mudica aquela piada fuxiqueiro, não foi? Trinho, vergonha, sacristão. Eu sei que você tava bebendo de novo. Eu arranquei esse emprego pra você e você fica tomando cachaça. Se eu souber que você vai tomar cachaça, senão você tá no olho da rua. Tá entendido? Ai, patrinho, meu cartilho. Ah, você, se eu souber que você tiver bebendo cachaça em serviço, eu vou expulsar você dessa igreja. Tá entendido? Bom dia, seu pai. Bom dia. Bom dia. Deus abençoe. Seu pai, eu vim deixar o resto da documentação, faltava um encarnamento. Ah, pois não, vamos aqui na faca de vila. Se você é sacristão, vai na mulher que seu bíblico e me traga com os correntes de vinho. Oh, pelo erro. Vai logo, rapaz. Oh, vai, 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 vai. Oh, toma! O senhor é o rei do pai de Simão? Indica aí, rapaz. Indica aí, rapaz. É que, meu patrão, o coronel Joaquim Marreiro mandou um recado pro senhor. Calma aí, rapaz. Mas, o Tom, vamos comigo ali, na boteca. Oxe! Que as coisas que da igreja agora resolve na boteca, é? Oxe! É pro banho, rapaz. Eu vim na boteca de ser pedido. 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 Então, até mais, meu patrão. Eu vim na boteca de ser pedido. E eu vim na boteca de ser pedido. Tá com Deus. E a forma de vim na me acompanhe. Tá vendo, seu patrão? Deus, a ver? Você é de novo, Tito? Eu vim confessar, seu patrão. Se eu foda não tem as coisas que eu... Eu não, comigo. O senhor tá vendo, seu patrão? A policial tá lascado. Mas não tá ferido pro senhor também? O que é isso? Estava no meu amigo trabalhando nas fãs dos anos e não estava no meu lixo, tranmela. Bem empregado. Mas, seu padre, não me assusta, aquela moça que saiu daqui, ela queria o quê, hein? A minha cara começou. Ah, o artílio coronel foi aqui amarrado, né? Tá aqui em barretas, rapaz. Seu padre, você quer trabalhar aqui o que é isso? Cuidado, seu padre! Não sou nessa, não! Eita, que sincero! Toda certeza! Deixa que conversar, dizia, cara! Perdãozinho! Perdãozinho, perdãozinho! não é... Dinamarca! Alô, Alê! Alô, Alê, Zenerdo! Sim, delegado! Prenda, aquele cabo pular! Esse cabo, delegado. Prenda, esse cabo aí, ó! Essa aqui é a põe de baixo da mulher dele. Essa aqui que mate, ó. A põe de baixo? Tá bom. Eu tô doido pra prender uma pessoa hoje. Vem daqui aí, vem buscar. Põe a sua mulher aqui. Põe a sua mulher. Essa tá pegando nóis. Ela não pode não. Por que ela não pode prender? Ela já caíva na sua casa. Põe a sua mulher. Põe a sua mulher. Põe a sua mulher. Oi. Põe a sua mulher. Põe a sua mulher. Deus abençoe. Põe a sua mulher. Põe a sua mulher. Me deu o resgate, cara. O que é que traz o delegado é de dar rolão aqui na casa de Deus? Poceta. Põe a sua mulher aqui. E o seu pai tem visto que o senhor não chamou. Seu padre. Com o vício, seu padre. Que foi o senhor que viveu passando aqui na prada. O suficienta medinho. Que o senhor tem que sentir aqui. E o seu vício. E era pra eu chamar o delegado pra me olhar. O sumiço do vício. Ah! Sou do sumiço do rio? Mas isso já foi resolvido. Ah! Então, se já for resolvido. Porra para aí, seu padre. Pega o dono do carro. Pega o caba. Pega o caba hoje. Pega só para você. Pega! Pega o caba. Pega o caba, Vá com tudo que me fechei. Não, não. Lá não sou você. Pega. Pega! Pega! Você vai só me chamar de lá, dragão? Você quer dizer isso com os gris? Pega isso com os gris. Ei, vou me pegar agora aqui. Não, 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 não. Não tem nada! Oh, do chique pra lá! Você está na casa de Deus! Respeita a casa de Deus, não deixa! Ele já serviu? Eu já disse que isso foi resolvido! Por favor! A lei está aqui para receber! Eita, para. Para, toma uma. Bora. Para beber ali. Para, para, para. Para, é rápido civil. Tem ninguém de maquiatura, não. A porra aí. A esmorlava de pavapê. Tava roupa no fundo aí pra ele mesmo. Não me enrotou, tô com conversa. Pronto, só falta agora aquele coronel miserável. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, tudo que eu tenho. Eu tô todo despeito, tudo que eu falo. Que condição não? Ele parece ter um aranha aqui na garganta. Tá me arrumando, tu tava. Que medo, coronel. Tá superdão. Você teve bem que eu não te fez alguma coisa. Acho que não, pai. Falando nisso, tem uma pergunta de poder para mim. Coronel. Eu já deixei o seu namor alguma vez? Já. Falando nisso? São algos passados, coronel. Já tá tudo certo, coronel. Tá tudo esquematizado, ó. Esquematizado o quê? É o meu casamento que vocês estão falando, é? É, eu não é. Ah, minha filha, se preocupe. É um catarzinho que tu tá me matar um porro e eu pro teu casamento. Que bom, pai. Não quero te falar em nada. E você, menino? Vá chamar as roupas pra poner pra nós subir na festa? Ele disse que vinha aqui hoje cedo e até agora é nada. Poxa. Você, menino que já resolveu. Eu sei, menino que já resolveu. Eu sei. Tu tá me chamando de mentiroso, cara? Ô, coronel. Tu tá me chamando de mentiroso? Tu tá me chamando de mentiroso? Tu tá me chamando de mentiroso? Eu não sou o meu casamento. Eu sou o meu casamento. Eu sou o meu casamento. Eu sou o meu casamento. Ô, coronel, não vou lançar com o prêmio. Ele tá lá na boca do jogo com o bicho. E eu não gosto disso, não. Tem respeito, cara. Mas o catarzinho aqui é um homem direito? Eu sei que ele é direito. Ele não é esquerdo. A gente só vive mais vivo. Direto. Coronel, e esse negócio aí é você? Acerte o saponete? Ô, minha mãe é tão interessante o negócio do casamento Você foi de gente bagageia, homem? E eu com isso? O meu casamento vai ser o mais animado da região. Com tudo que eu tenho direito. Atação com o leio. Agora eu dou. A boca de quem chegou aqui? Mais... Carvalho, dá para que encher. Ô, coronel, espera aí, homem. Agora aqui cala o sapato. Fure a copa. Pai, onde será que tá bom isso que eu não vi ela hoje? Geralmente foi muito antes e até a gente morrer. É o quê, pai? São oitenta anos e tem vivido. Ah, passou! Obrigado, meu amigo. Não sei o que eu disse, tu tá direito, é? Não ri, seu carragão de bala da senhora passou, né? Não tá ri do quê? Filho de quem? Gorda de lá, porque o meu nome é Rita Júlia. Calma, calma. Ô, meu nome é Deus. Mas que tá a hora que eu ia ficar sopa esse satanás, que Deus atende? Não é, fala dele do cão. O cão é que o torrado é que sopa! Não, ele tá ruim! Vai, meu amigo, ele tem que ir comigo! A polícia! Ei, meu polícia, volta a pessoa! Pronto de logo, viu, mãe? Ah, vai tá, satanás. Por que que eu vou ir? Tá vendo? Eu já pensei isso. Foi isso. Foi isso. Eu tô muito preocupada. Eu tô muito preocupada. Você não manda o companhia? O andamento do avôs padrão de a folha dele. Já tá feito? Tá. Vês contar? Tá lá na cozinha. Eu não trago em cima, vai. Minha filha não tem condição. Filha não vai pra trazer. No quinto de carne só, pra fazer o armosco novo, que eu não tinha que ir. Já tá mais próximo que eu me postegado. Fui mais pagando, né? Eles me derretam e eu fio. Não ficou até com uma casa. Até o sal que ficou pedindo, olha no porrado. Não tá lá na cozinha. Não tá dizendo nada, vai. Coitadão não, viu? Vai ficar assim. Não vai cunha, viu? Vai. Não vai cunha. Não vai cunha. Vai cunha. Vai cunha. É que tá falando do meu armosco, que chato e deserado. Não tem condição, não, velho. Abre Maria, vou mostrar para o meu sábado. Onde é que eu brinco? Bom dia. Bom dia. Oxi, e é tudo? É, não sei falar que foram, mas eu acho que vai para os 25 anos. O que foi a Léa, que é o cavalo? Não tinha para cá, não tinha que limpar as pistas, quando pintou. Cavalo foi, eu sonhei com cavalo hoje. Isso é uma boa notícia. Abre Maria, boa notícia é ver que estou chegando aqui. Eu estou com 80 anos, vai para os 20 anos. Eu nunca tive que cantar ali de uma livrinha, chegue para cá. Abre Maria, eu sou de uma forma. Chegue aqui, estou com as mãos que nos meus ouvidos. Abre Maria pode estar cheio de açúcar, que eu adoro, eu falei. Você tem que cheirar mesmo? Chegue, eu não tenho que ver onde eu estou. Chegue aqui, eu chegue. Chegue aqui, eu chegue. Chegue, homem, chegue. Abre Maria, olha. E aí? É, abre Maria. É, abre Maria. O povo chegou, caramba! O meu povo chegou... O que foi, menino? O que foi que a flecha morreu? Coronel, o povo chegou, coronel! Um pouco perto das fichas que morreram, mas... Porra, 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 porra! Porra, porra, porra! Porra, porra, porra! Você não, menino? Porra aqui, porra aqui, porra! E, filhos, pensa aí quando o povo chegar... Onde está a chave, que vai? O calor miserável! O que você vai comigo? Pessoal, mais um senhor pra lá, que vai! A morrer, a morrer! A morrer! A morrer! A morrer! Seja bem-vindo, minha coisinha, a sua servidora! Jezebel, pro senhor! Eu sou o pai do ano, hein? Eu vou levar para uma retação de espinho! E o senhor é coronel? Nesse estrange? Eu conheci ele com essa mulher na direita, viu, promulho? Que é essa coisinha? É a minha noiva! É a minha noiva! É a sua feia? Não, é a outra! Como se chama, meu jovem? É cruzinha, dona Jezebel! Cruzinha? Que nome comum! Mas, isso faz! Vem com as coisinhas! Vem com as coisinhas, vamos! Não, não. E essa é minha vozinha, Rita Júnia! Vem prazer! Vem prazer! Vem prazer! Vem prazer! Vem prazer! É Cezu, que é o meu sobrinho! É um saponete que vai animar perto do casório! Prazer, dona Requeijão! Eu não me abro até agora, não! Vem prazer, não me abro. Pega esse brinco! Pega esse brinco! Se tomar um brinco, dá um brinco pra cá, né? Sai, sai, sai! Sai, sai, sai! Peraí aqui, sai! Ah, você vai me chutar nessa louça! Aqui, brinco, brinco! Olha o chefe! Parabéns! 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 Os dois da sua filha! Eu sou um pacador! Eu sou um dois da sua filha! Este é o meu Céu de Marro e minha professora, Eu trouxe esse brinco pra senhora e é um prazer que me sentem isso! Que que é o meu Céu de Marro e seu companhá. Ah, não me convivão! Eu vou nem sentindo. Tudo pra nada! Eu sou amarrado! Eu sou amarrado. OТcadão, não me sentem que eu sou amé. Só unir mais tarde pra festa, agora é só ver eu. Mamãe é Perilda e Tio Zé Pereira. Se o Zé Pereba, aquele que tu disse que já foi viúvo, vindo e feliz, que por onde passa o Cairacá? Não. Fique preocupado, minha chó. Puta, puta! Eu quero lá pra mim. Agora eu gostaria de saber onde eu vou ficar. Oxe, ele tá ganhando o seu esposa. Vamos pra mim, vamos lá. Vamos. Você não, minha dito. Eu vou piscar mal, eu não quero só, rapaz. Farid, gênero, cara! Oxe! Vocês já viram? É tudo eu. Eu tô humilhado aqui. Eu tô humilhado demais aqui. Sabe, eu devia fazer uns bestes colhambando, né? Lá em cima, naquela serra, tem uma vaca do chifão. Não é vaca, não é nada. É o coronel Marreitão. Minha dito é isso. Isso é medido, coronel. Isso é medido, coronel. É tudo. É tudo? O que é que é uma bexiga essa? Imitando o coronel Marreitão? Imitando? Eu tô rezando. Obrigado, coronel. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Deus proteja. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Ei, Ju. E o forró hoje? Vai ser bom? Vai ser bom demais, né? Eu tô cansando e só tocando. Menino, ó. Ei, Ju. Tu já vai, né? Espera pra almoçar. Não, Ju. Eu tenho tudo pra ele. Eu vou passar na boca. Veja. Na boca de frutas. Ei! Joga! Joga um ponta na água, meu! Eu! Então fica tudo certo pra almoçar, né? Fica! Fica! Oxe! Fica certo o quê? Oxe, meu amor. Não é o forró que vai ter no nosso casal, hein? Por via, por via. Tu não tá sentindo em peso teu primo aí, não? Me respeite, cachorro. Eu tô na minha dessas coisas. Você é muito tempo contigo. Sou não. É sim. Sou não, sou não, sou não. Ô, Vical na boca. Cala a boca já morreu. Quem manda a minha boca sou eu. Oi, tá ventou você em foguinho? Ô, mano. Me desculpe. Me desculpe. Me desculpe. Vai na minha comida, não é? Deve! Veja um atafão mais rápido a pedir. Ai, porra, seu peito. Não tem nada, não tem mais atafão. Conecta, menino! Não tem nada aqui, não. Isso! O senhor já está lá, não é? É um prazer é você mesmo. Tem um homem aí atrás do senhor, um pro caritão. Tá atrás de mim? Sim. Não, aqui não. Não tem nada. 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 É um peito, viu? Acorde mais uma a ligação. Pode ver? Pode. É, Seu peito. É, Seu peito. É... 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 Até que não tinha a ligação. É o deus se divertindo. Até que vim achei você. É trabalho mortuário, é? Não, menininho! Não, menininho! Deixa eu ficar pegando mais! Carregou! Oxi! O que foi? Mostra que foi uma câmera no joelho! Rapaz, câmera no joelho! O menininho só tá enfiando a terra na terra! Não, não tem condição, não! Ei, se o menino vai arrasar, hein? Ai, não! Não, menininho! Não, menininho! Ih, gente! U goods! Modelo Folha! Doce pra mim? U! U! Ui! Ugo aí! Um! Eё? available?! Ah what the fuck? Não é que os homens já estão aí morrendo, não é? É isso? Olha, olha! Ele chegou agora! Olha! 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 E o Zé Pereira? Por que o senhor demorou tanto? Achei que deveria... Fui no cemitério! Fazer o certo! Procurar uma dormida! Olha! Me põe e me escuta, Manila! Me escuta o que eu tenho pra te dizer! Este casamento não pode acontecer! Meu pobre filho não pode se misturar com a minha vida de casa! Você é o pão, minha senhora? E sou o mesmo! Para dar meus interesses ao nosso esforço! Vamos! Me escuta o mesmo! Me escuta o mesmo? Me escuta, Nosa! Me escuta! Me escuta, Nosa! Me escuta! Me escuta... E amendo! Me escuta! Me escuta! A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sabia, senhor senhor. Sabia, senhor delegado? Eu sabia, senhor delegado, sabia. Eu fui dar pra fazer a segunda uma vez nessa qualidade. Ainda mais a Santa Maria, como é que ninguém me chama? Mortalidade que nem eu. Arrampo, meu Deus do céu. Não me dá pra falar com os homens. Não vai te chamar, eu vou te chamar de você. Deixa eu me chamar. Olha aí, olha aí. É o prêmio da Foranda. É o prêmio da Foranda. Prêmio da Rita Júnior, tem prazer revela. Tá certo, o meu. Alguém é de saber se você pode me ajudar, não é? Pois não, minha prêmio, a dele é eu. É porque a escrovinha vai casar, disse que o doido vai fugir. A escrovinha vai casar? Vai. Hoje. Eu disse que a escrovinha vai casar, não nem sabia. Ele é marido e ela vai sair do Caridão, vai sair do Caridão, vai sair do Caridão. Nossa, tem uma opinião, mavô? Mavô o quê, malandro? Você é opinião? Tira ela aqui não casinão. O casamento é coisa do gemo. Não tem marquina o seu filho! Pega o vento! Pega o vento! Pega o vento! Vamo é! Ele tá ajudando o pai! Você pode falar pra falar do sexto! Ser medo não mexe! Unda! 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 A minha filha! A minha filha! Que sacrifício! Eu vou torçar o pai aqui! Por causa da processão! E ainda tem a desgraça do casamento pra celebrar! É que bom! Pra acabar de desmantelar a mulher! O sacristão desaparecido! Sacristão! 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 O senhor! O senhor! O senhor! O senhor! Eu sou José Carlos Feliciano! Além do meu casamento que o senhor vai lá! O senhor não vai lá! O senhor não vai lá! Quando o senhor preparou o seu casamento! Mas o senhor fez outra coisa! Só um movimento da cidade! Trabalhei muito pra educar do acerto! Por sinal, se tornou um homem maravilhoso! Eu quero que ele se mexa com esse grande calpino! Além do mais! Tem um grupo na curiosidade da mulher! Minha filha! Eu não posso fazer isso! Como, seu pai? O dinheiro tem a família resolver porque é fator! Eu não é que vai vir falar de mim! Mas que minha filha vem! Já fiz a cabeça dele! E eu vou dizer que ela ganha! Sei lá, seu pai! Se eu vire! Só não quero me estar com esse gente! Seu pai! Que fofo, meu filho! Eu quero que ele não dê de coisa, meu senhor! É, viu, meu filho? Quem é o senhor, meu filho? Eu sou o coronel Joaquim Marrento, o pai da noite! E não estou querendo casada, não! Eu estou aqui em troca! E não por que, seu pai? Minha filha não será que nunca se casou! Eu estou aqui! Mas por que você está desanimado? Por três motivos! Primeiro! Que o nome é pode! Pode de preguiça que eu sei! Segundo! É que está sendo uma rispeira enorme! E o terceiro! É que essa rispeira está sendo toda uma espinhaça! E o que o senhor quer que eu faça? Olha, seu pai! Essa é a outra coisa que eu fiz! É um sacrifício bem doido! Tom! Agora não será desse casamento, não! E hoje é o que? Sei lá! Adoreço! Desapareço! Invento qualquer coisa! Mas não será desse casamento, não! Joaquim! Quem é seu marido? É minha filha! Eles estão morando comigo! Por isso que eu me falo! Sua vez, seu pai! Eu já venho os olhos! Onde é que a senhora se deu? Rica, Joaquim! A senhora já ouvi falar assim! Não tem alguma coisa! Não tem alguma coisa! É! É o que? Até que eu ouvi com a senhora! Não é que não! Vamos começar a acusar aqui! Pá! Essa desgraça é muito amarrada! Isso é uma desgraça em mim! Alguém que a hora que me fez, se casou com esse mal jeito! Que Deus até! Não sabe isso! Dona Vitor do Ilha! No dia do casamento, esse cachorro montou fazendo parte da aliança de cinco! Lá não foi ele! Só porque era na parada! A senhora é muito amarrada! Cadê que diz o nome? Quanto vai lá na minha casa? Um quanto ao melhor! Cuscos, reventa, todo milhão dos cuscos, só com água e sal, e um taco de bucho de peito! Limparouro! Mão de vaca! Bruxa! Ladrão! Deus em raro! Tá bem, né? Quando o senhor prova! Deixe-se de limão, Pai Marrita Gê! E me diga o que a senhora deseja! Eu não sei por que grossa! Quando o senhor quer para acelerar esse casamento! Poxa! Não sei o que eu entendi! Tá não? Olha aqui! Diga quando o senhor quer para fechar o lanche nesse casamento! Vê se eu não sei que o jovem vier aqui oferecer dinheiro para o senhor acabar o casamento da minha letra! Isso é pecado, Pai Marrita Gê! Deus castiga! Seu fraco! Eu tô ficando nervendo! É doido não! E a senhora quer que eu faça o crime? Tô! Sim, Vitor! Eu quero que o senhor pesou! Diga que tem o povo pra mim e que vai aguentar porque precisa sair! Mas parece que o Moedito é bom ainda! Mas vai chegar! E o delegado é meu fim que eu mandei buscar o camarada! Então deixa eu ir aqui atrás do senhor que estou! Eu vou pro carro! Pai Marrita Gê! Seprender ao senhor Rádio Gê! Eu vou pro carro! Pai Marrita Gê! Eu tô no chão! Eu tô no chão! Ele tava com mais velho como Brian! Diga quando ele foi! Ou essa de se arrependeu! O que você está fazendo aqui, seu responsável? Zuba foi lá em casa, mas isso é eu, sabe? Você na tua idade, esse duvete tinha fugido. E quem disse o teu besteiro? A cidade está cheia, coronel. E aí, vai cavar ou não? Eu não sei ainda, não. Tão joia, minha filha. Eu lembro que eu vou direito. Meu filho, eu vou direito sim. É nada, se eu não fosse direito, é minha parecida aqui pra dar uma satisfação. É, mas não tem que dar sabendo. Eu não moro, não é? Isso que eu não me vi. Tenho uma igreja, Joaquim. Você não tem moral, não? Você não tinha nem que dar desmoralizada, a propizinha. Vai ficar parado no meio da rua, o senhor. Como eu vou dizer que eu não tenho mais um? Dona Rita, ele tem razão. A senhora não virou fúdia da cidade. E seu filho vai ter que pagar o tema da minha filha na faca. Eu vou ficar malgando e caderninho na moral pra vender esse cara. Não precisa não que eu já fiz, só uma mãe. Pô, meu irmão, eu deixo. Só eu vou pegar o pé meu. É o pé meu. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá pá, 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 pá pá, pá 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 Ai, nada do que não entende. Oxe, e essa luz lá do céu? Senhor, deixa eu ver. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Eu sei lá. Ah, só me dá a gente brincando. Tô esqueçando. Isso é coisa dessa lá. Eu? Eu não posso dizer o que é o resto de mim. Como é que você vai ficar nesse estado e você não se preocupa? Porque assim ela fez com ele, meu anjinho da tela. Eu vi nada. O que aconteceu com ele, Zé? Eu não. Qual é isso, Zé Peixão? Carro o corpo mal! E só dá pra você ter o vaso do que o Zé? Chega! Agora eu vou contar tudo. Essa peste é minha sobrinha, mas ela não vinha esse casamento. Ela fez eu colocar na minha adicional e vira dela. E depois fazia ele um charinha no pão de louco, a vazia, não podia fugir. O Chiqueiro, aqui é a aula. Olha aqui, seu pai. Que pôde? Olha de novo. No pão de louco, a vazia. Pulei para a mão, mas não vou fugir. O que aconteceu? Olha aí, meu pão. Uh, 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 uh. Agora é o enganamento. O pai vai dormir. Aderaldo, você ia me deixar. Nunca, minha pão. Eu não vou levar de nada, só vou com toda a cabeça da bichinha. Já tornou e tornou para continuar o passamento? Ah, jeanel 돼. Você vai desesperadamente. 2 x有 no, desesperadamente. 1 xin wants toMANs will wait. É isso. Tenha vergonha esse fato, eu sei que o senhor tá fingindo a vida em todas as reservas, por quê? É verdade, mamãe. Cala, meu filho, e tudo isso não é amor. Eu não conheço uma carinha, não preciso dizer nada, saiu desse casamento de nós. Espere, papai, não sei se eu ainda quero me casar. Não, não é pra mim. Aí, mulher, não vou chamar de sumir desse lugar. Cala, meu filho, mamãe. O que você tá dizendo pra mim? Sua mãe não gosta de mim, você não confia em mim. Até o seu time trouxer essa pra mim pra toda a minha família. Meu Deus do céu, agora tá no meu filho. Olha, Adelão, nossa família é muito diferente. Vocês são da cidade, nós somos da roça. Eu gosto do simples, você é do enfeitado. Eu não, mamãe, ninguém gosta dessas coisas. Que é frito, eu não gosto. E você sei todo o seu filho chefe, tem tudo a vida sua. Eu disse que essa mulher não é direito. Cala a boca, Maracujá-mãe. Cala a boca, Maracujá. Cadê. Eu vou te mandar um pouquinho. E aí, eu vou te mandar um pouquinho. E aí, eu vou te mandar um pouquinho. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Não vou mais me fazer casar, amigo. Por que você tá ligado, amigo? Não esqueça dessas coisas. Eu não quero mais me casar. O meu é o que é mais legal dessa família, Marco. Eu não queria fazer papo com a polícia dessa. É, eu quero me tornar uma brega que nem vocês. Não vai mais haver casamento. E letrinha, pense direito. Já pensei, boi. Não vai mais haver casamento. Eu não me choro. Eu não vou mais haver casamento. E se eu não vai mais ter casamento. Não, por novo. Estrubetiana, achou ruim? Com um amor completo. Estrubetiana, Rosato e Olivia. E daí? Menina, qual é o que é o amor de mim? Tu vai cuidar do nosso salto, amor de mim? Sou. Mamãe, o que é que a senhora tem? Tu é um incrível, mulher. Mas o filho é seguro. Mas o filho é de quem, Zé? Tem um alé. Ela está com uma alfinada da alvina melão. O alé é meu filho embora na região capital? Sim. Isso não é meu almeio. A alvina era minha irmã que mata de pai. Então ela são parede também. A alí, velho. É, só isso que está falando que está ouvindo o meu irmão. Que é, é o meu irmão. Então ela vai chamar também um dos outros aí também. Pois é, pai. Então se você vai com minha Deus, é uma bênção. Que vai estar com o filho, pois, claro. Então ela vai fazer uma olá, vai lá. Vai lá, 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 vai lá. E aí, a irmã que a rodou até, fez os fundos pedidos. E vai aqui mais a sua sanitaria. E o seu filho também. E o meu filho, meu primo diria. E o Jacinto Pedro. E o Jacinto Pedro, mais conhecido como Jacinto Jorge, era filho de mamãe. Ele estava com a vida em casa. Meu filho, nós somos tudo para ele. Meu filho é ele dessa ordem, eu falei que não é vocês, mas aqui pelo meu carro, o nó é grande. Pra começar, Jacinto Poeta, esse carro foi tomando um avião das boas da paraíba. Esse carro foi a Sra. Maria, que era o meu nome. Então, eu sou neto de Gil, não Jacinto Ferreira, mas conhecido como Jacinto Poeta, então, eu pego um abraço, filhinho. Eu pego um menino ali e dizer que o presidente do Florento fez você, que o Donizal foi mesmo que a pessoa que ele tá capindo, semelhante, era casado com o Donizal, que era a casa do papai, e que eu também tava bem saindo. Escrevendo, era até crítico, mas e não com as dúvidas. E Jacinto Ferreira, vendia com o José o mais apelido, e o papai era progredido. Então, só no pão dos padrões. Me decaram uma caçã! Foda! Então, lançando tudo uma família só, e eu sou seu filho. Então, não podemos nos casar. Que lixcaça na nossa vida, hein? Pode sim, Cami. Nós já paramos lá logo no lugar da festa. Eu acordo. Você aprova, pai? E não consente mesmo. Mas vocês vão entrar com o pão de pesado de espelho na festa? Ou não me resolver isso depois, irmão? Mas eu quero comer na festa. E eu beber no rio. Sem parar deste louco. Então, talvez eu vou passar um pouco a mais um. Então, chegue pra cá, testemunha. Escovidiana, Rosária e Adora Divina. É de bom grau que recebe Adorado Feliciano. Como seu egípcio esposo? Sim. Adorado Feliciano. É de bom grau que recebe... É sim, é sim. É sim, sim. É sim, sim. Que os poderes serão investidos em mim. Em nome do Pai e do Filho Espírito Santo. Eu vos declaro o maior amador. Agora! O que é essa pichão? Você é quem? Você é quem? Não sei o que é o maior amador. Vamos ter a paciência na festa. Você pode ter o que você quiser. Isso, isso, isso. Agora é o seu valor, menino. Não é isso? Não é isso? Então, menino. Eu vos declaro marido e mulher. Viva os novos! Viva! Viva suas mãos! Viva! Viva seu pé! Viva! Eu quero aqui agora, chamar todos vocês, para dançar muito forró, o melhor safoneiro da região. Luta safoneiro. Quero aqui também chamar meu primo, sei lá, se é primo, foi o empregado. Viva o dedinho para fazer uma poesia, nessa noite com alegria. A Bíblia é uma bênção mesmo pelo cristão Os trabalha pelos homens, todos aceitam o supremo Agradeço a sua vida, caronelo, mesmo se eu sendo preso É o que, menino? Para a riva dela cheia, meu velho! Eu quero que eu vou te pegar! Cala a mão! Cala a mão!